Boa noite a todos. Eu sou Fabiano Calisto e hoje eu vou ler um poema do meu livro novo, que eu devo lançar esse ano. Se chama Pito do Pango e Outros Poemas. E vou ler acompanhado desses músicos maravilhosos fazendo a trilha. Nós vamos experimentar o experimental. Vamos lá. Centro de São Paulo, elevado o presidente João Goulart, céu de cimento, prédios fantasmas, catástrofe urbanitária, estação de fumaça e soda cáustica, mente suicidária, exauridos na cidade de Ritali. Minha sombra é uma pele de rinoceronte pairando no vento violento que arremessa flechas de gelo. Contra barracas de nylon onde famílias inteiras passam fome e descobrem o fogo. Outro tiroteio estoura o palimpsesto sentido. As bocas de lata dos camurões constam chumos sangue. Lembra a letra, a lepra, os mecanismos moribundos do relógio trágico. Fecha a cara o corpo, a alma, consciente de sua classe, caçador que come coco e milho, frita no azeite quente, o corpo do inimigo. Estamos na América Latrina todos fudidos, 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 bombardeados de merda, século atrás de século, estamos na América Latina, camarada, domingos de futebol e invasão pentecostal. E tudo está dito, enganados, todos, humilhados, oprimidos, cansados, famintos, loucos, fudidos, como o cul precário do século, fudidos, como os miolos moídos do século, fudidos, como a apatia ególatra do século, fudidos, como o ar de festas do século, fudidos, como os maus poemas do século, fudidos e mal pagos. Eu hoje estou cruel, frenético, exigente, da minha vida, entretanto, nada importa, cadáver, astronauta sozinha, cadáver. Assim como alegria, a vida só é possível comunitária. Alegria, beleza maciça da vida contra a sociedade sarafrária. De resto, é arroz da grega pavimentando mingaus escranianos contra o difícil soneto de camões. Batida policial e mato, engolir pagana de baseado, porrada na costela, xingo, rasteira, tapa na cara, o cão de guarda do sistema não dorme jamais. Nós queremos o fim imediato da brutalidade policial e assassinato do povo preto. Polícia mata muita gente, mas polícia não mata fome. Antirracismo sem luta de classes é olho de tolo. Polícia não mata fome. O país está morto para sonhos. entretanto, canto debaixo da luna cósmica onde um dia os trabalhadores não terão mais fronteiras. O mundo será de todos. Debaixo o alumbramento de galáxias onde James Webb é possível e seu xadrez de espelhos nos revela o magnífico memorial cósmico. Debaixo do céu de São Francisco de Assis onde a luta de classe se movimenta nossa aventura onde Solano Trindade e Tupac escreveram seus poemas onde a flor lúdica vermelhíssima ainda flore. Todavia não há emprego queremos emprego para o nosso povo. O que um homem preto e pobre pode sonhar num país racista morto para sonhos? o sol vai dando seu adeus em mais um dia sufúrico neste país morto para sonhos. Meu amor, meu amor, meu amor, o insistente sonho de viver contigo assim frugal e amorosamente. Ah, meu amor, manhã da vida é tudo do sonho. Sem de Nadir amado nós, humildes herdeiros das estrelas, pólenes de galáxias nas alamedas incendiárias da vida, neste país morto para sonhos. a neblina cobra-estrada de tapecerica, a garoa fina mole oposto de Luiz Gama, o cheiro de merda está por toda parte, só tem vaga para trampar na polícia militar, mora uma outra cidade nas ruas da cidade. Quarto Reich dos Estados Unidos do Brasil, o Brasil não é meu país, é minha cova, o templo de alucinações nacionalistas Tardo Ripps não é o meu país, é o terror, é a suástica no fundo da piscina, não são estrelas na bandeira, são facadas pelas costas, são os 80 tiros do exército no músico preto e no catador preto. Nada vai acontecer para melhor porque nada acontece para melhor. é uma guerra, é tudo no muque, o estado de exceção é a regra geral, é luta de classes, o quarto Reich dos Estados Unidos do Brasil, não é o meu país, é meu desespero, só um acelerador de partículas é um acelerador de partículas, só um fuzil é um fuzil, isto não é um cachimbo, é um cachimbo, a indústria cultural estadunidense é uma máquina de guerra, a guerra é uma constante fórea dos territórios da democracia burguesa, o Brasil não é o meu país, é minha trincheira, meu luto, meus 700 mil mortos na pandemia, meus mortos viados nas periferias e nas terras indígenas e quilombolas, o Brasil não é o meu país, é meu genocídio, o conto da cabaxinha que custa vidas, morredor implacável de carne preta e pobre, misoginia assassino, cristo-fascismo de religiões apodrecidas pelo dinheiro, crianças assassinadas nas escolas pelo absurdo processo de nazificação nacional, a população morta pelo Deus mercado, os 22 tiros em Mãe Bernadette, o Brasil não é o meu país, é a cabalhota do demônio, não é o meu país, é uma sentença, é uma fratura exposta, relâmpagos na cadeira elétrica, não é o meu país, é a polícia, a milícia antivida, comboio de malditos coveiros do sol, ainda Stalingrado resiste, o anticomunismo é o amor ao nazismo, Stalingrado resiste ainda, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, chofre, sódio, magnésio, cloro, corpo, quantos e quais são os corpos? O meu, feito de pele preta, sangue vermelho, carne e osso, o seu, feito de pele preta, sangue vermelho, carne e osso, o seu, feito de pele vermelha, sangue vermelho, carne e osso, o seu, de trabalhador explorado, sangue vermelho, carne e osso, todos capazes dos carinhos mais doces e mais sacanas, corpos continente, corpos jardins, corpos estrelas, neste país, morto para sonhos, escrevo poesia, vestido de hidrogênio incandescente, vendo cemitério aéreo, zumbis em aviões de passeio, já fumei três maços de cigarro, ouço Nina Simone, Tina Turner e Sistra, Anzeta Tarp, e consecutivamente, a noite anuncia sua moeda de vinte e cinco centavos, a própria sorte, desesperado, o trabalhador quer se matar, apesar do medo da morte, entristeciam com um velho suburbano lotado, com outros trabalhadores derrotados pelos salmos, do Deus dinheiro, o dinheiro é um crime, sangue show, sangue show, sangue show, ainda o trabalhador resiste, obrigado, o trabalhador resiste, ainda, atordoado, eu permaneço atento, a batalha entalhada nos ossos, o baúno da batalha na mandíbula, o retalha da batalha no úmero, a navalha da batalha na clavícula, a limalha da batalha nos caninos, a fornalha da batalha no crânio, a falha da batalha nas falanges, o trabalho da batalha na mortalha, um poema preto, canto cimitarra antirracista, anticapitalista, paz com a guerra, papo reto, concreto, brutalista, máquina de alumbramento, um poema preto, firma pretosa, fruto das flores, das falas de chum, flora e granada, fé e fruto, conto o mundo, um poema preto, firme no vendaval, as agaia de relâmpagos, conto o coração das trevas, um poema preto, letras pretas acesas, chuva de cometas, sobre a pele do papel, um poema preto, flechas de fogo no céu imenso, acendendo o coração vivo do sol. e vorbei do estado do sol. 好, o coração, tono, e damnedori do sol estima, poema preto, tabo no céu, Nebraska, eероablores, confidential através destabila ça, despliega, Yazura, Texas,